Salve, salve pessoal! Virei na área. Bom, hoje montei um treino pra vocês diferenciado, hein? Espero que vocês gostem aí e já deixa aquele comentário aí porque eu sei que vocês vão amar. E no final desse vídeo, espero que vocês comentem aí se vocês conseguiram, se vocês sentiram alguma coisa pra que eu possa desenvolver outros vídeos, tá? Bom, então vou explicar só um pouquinho sobre o HIIT pra vocês. O HIIT, além de ajudar vocês a queimar gordura abdominal, tanto gordura abdominal como gordura corporal, vai auxiliar você no seu dia inteiro, que é diferente, né, de você mandar um cardio, que vai ser só aquela hora. Isso ele vai ajudar o seu metabolismo a queimar durante o dia inteiro e é muito bom. Espero que vocês mantem pelo menos umas duas, três vezes na semana. Vai auxiliar vocês bastante aí na sua queima de gordura, tá? Fique comigo, espero que vocês gostem desse vídeo porque foi especialmente feito pra você, com muito carinho, tá? E tamo junto. Valeu! Fique comigo, espero que vocês gostem desse vídeo. 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 Fique comigo, 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 vocês gostem desse vídeo. E aí... 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 E aí...